A CIDADE NO BRASIL Aquele índio branco já foi, Lando? Já foi, já. Vendi índio. Vendeu? E aquele era bonitão, hein? Essa aqui veio direto da chocadeira. Ah, essa é da chocadeira? Tá grande já, hein? Tem um bocado aí que foi da chocadeira. É. E a chocadeira tem ovo lá ainda? Não, a chocadeira agora tá sem ovo. As galinhas levantaram a postura, não estão pôndo agora não. Ela tá sem ovo. Eu tô só tratando das galinhas, mas já elas começam a pôr de novo. Ah, começa, tem bastante, né? A gente tá botando pouco, um, dois ovos só pôr de novo. É. Ó, velho. E tem bastante, hein, Nando? Tem um bocado. E olha como elas tão graudas, umas galinhas bonitas. A chocadeira foi essa aqui. Aquele lá. Aqueles dois brancos lá, aquele pretinho. Esse outro cinzento dali. Essa franguinha do pescoço pelado. Tem outro açofo aí com um bocado. Ô, Lando, eu tô vendo só as galinhas tudo grande, hein? Tudo gorda. Tudo gorda, é. É bom ter galinha assim, mano. Os patos, os patos, que nem eu tô dizendo. Os patos, eles não produzem junto com as galinhas, não. Tem que ser os patos separados e num lugar que tem bastante água. Ô, Lando, e tem quantos patos aqui? Pato e pata, por exemplo? Aqui tem três patas e um pato. E não tá nem botando tá? Então, não. E nunca botaram? Faz tempo que você tem? É, faz tempo. Teve um tempo que elas botaram os ovos, mas elas não choca, não. Não choca? Uns colegas meus falaram que tem que estar separados os patos das galinhas. Tem que separar e num lugar que tem bastante água. Ah, aqui eles vivem juntos, né? É, e tem pouca água. Tem muita alimentação, né? Os patos tão cheios, mas a água é pouca. Tem que ser num lugar grande, pra eles produzirem bem os patos. Criar solta, então. É. Tem uma represa. Mas sabe, Lando, até as galinhas soltas, elas botam mais. É, também. É impressionante, hein? É, também. Você coloca as galinhas caipiras presas, não bota tanto. Agora coloca soltas, aí as bichinhas dando a botar. As galinhas comem mato, comem bichinho, comem tudo. Uma delas pra dois mais, a galinha. Todo um bicho solta é outra coisa, né? É outra coisa, né? É, outra coisa, né? É, outra coisa, né? E aí Legenda Adriana Zanotto